Música Como está? A pasta de amendoim é algo que está aumentando o consumo no mundo todo. Por causa de publicações em redes sociais, divulgações, comerciais. Antigamente eram poucas pessoas que consumiam. Hoje em dia são raras as casas que não tem uma pasta de amendoim ou na geladeira ou perto do armário. Mas eu gostaria de dizer para você não começar a consumir sem assistir esse vídeo. E quem já consome, espera e tire suas conclusões após eu explicar de forma bem objetiva sobre pasta de amendoim. Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, sou cirurgião das doenças do intestino, do reto e do ânus. E antes de começar o vídeo, eu já te peço para dar um like. Para curtir, isso aí fortalece o teu canal e o meu canal. Porque o Planeta Intestino é nosso. O que nós trazemos aqui você pode compartilhar. Até eu já te dou a sugestão de compartilhar com amigos e familiares. Porque nós só trazemos aqui coisas com comprovação científica. Nada é do meu pensamento ou do meu achismo. E se você não é inscrito no canal, tem muitas pessoas que nos assistem, gostam dos vídeos, mas não fazem parte da nossa família Planeta Intestino. Se inscreva! Clica no vídeo de se inscrever-se. É totalmente gratuito. Se você clicar no sininho que vai aparecer, você vai ser avisado. Nós estamos com publicações atualizadas. E eu digo para você, tem pessoas que estão mudando a sua vida nos cinco continentes com as orientações aqui do Planeta Intestino. E a última orientação é que muitas pessoas têm me perguntado sobre o Instagram. As publicações aqui do YouTube são diferentes das publicações do Instagram. O nosso Instagram é drdedotor.fernando__lemos. drdedotor.fernando__lemos. Vá lá, tem muitas coisas interessantes que eu publico lá que nós não publicamos aqui no YouTube. São mídias diferentes para você também estar nos encontrando lá no Instagram. Pessoa, vamos lá. O que é a pasta de amendoim? É o amendoim torrado, moído, triturado, seco e misturado com óleos, com extratos, com sabores, com uma textura para formar a pasta de amendoim. Muito consumida, talvez eu poderia dizer para vocês que o país com maior divulgação no mundo todo sempre foi os Estados Unidos e de lá espalhou-se para o mundo todo. Logo mais, aguarda no meio, no final do vídeo, que vai ser um vídeo bem objetivo, que eu vou explicar que tem outros tipos de pasta de amendoim mais saudável, qual a quantidade que você pode consumir, qual o horário correto. Tudo isso vai ser explicado. Mas, na verdade, a pasta de amendoim, para começo de papo, tem benefícios sim. Se for consumida a pasta de amendoim correta e a saudável, ok? Para você não sair dizendo desde o início, olha o doutor Fernando Lemos está dizendo que é péssimo consumir pasta de amendoim. Espere, nunca vá só pelo título. O título muitas vezes é para te chamar atenção, para você olhar e para você aprender mais e mais. Porque eu sempre gosto de dizer que saúde nós só temos só uma, o minha. Se você não cuidar dessa única saúde que você tem, nada mais vale o resto. Então vamos lá. Pasta de amendoim saudável. Ela é calórica? É calórica. Uma colher de sopa, que dá mais ou menos uns 30 gramas, tem mais ou menos 165 calorias. É calórica? Só que a gordura do amendoim é uma gordura, que é uma gordura boa. É uma gordura monoinsaturada ou poliinsaturada, que é a mesma que tem na gordura do abacate, na gordura de peixes de alto mar. São as gorduras saudáveis, que até inclusive são boas para o coração. Você tem que consumir em uma quantidade correta, mas elas têm benefícios sim. A pasta de amendoim, ela carrega minerais importantes, tipo magnésio. Quantos vídeos nós temos sobre magnésio? Se você ver magnésio, doutor Fernando Lemos, vai ter muitos vídeos que eu trago orientações precisas. Quais os magnésios que eu uso? Quais os benefícios? Quais as reações enzimáticas? A pasta de amendoim tem ferro. Muito importante para prevenir anemia, para a nossa estrutura. Zinco, importantíssimo para o cérebro, seminervoso central, tanto que a pasta de amendoim está incriminada para ajudar na prevenção do Alzheimer e demência. Ela é rica em vitaminas do complexo B. É importante para a melhora da imunidade. É importante até mesmo a pasta de amendoim saudável para o auxílio do controle da diabetes e até mesmo para a prevenção da diabetes e também auxiliar a ser usado de maneira correta até mesmo para o emagrecimento, porque ele causa essa ansiedade, ok? Só que isso aqui, tudo que é vídeo que você vê aqui em rede social vai te explicar os benefícios da pasta de amendoim. Só que vamos te falar muito pouco sobre os cuidados, sobre as contraindicações que é o que eu quero trazer para vocês aqui. Eu separei apenas quatro, antes de eu dizer qual é a quantidade certa e o que você tem que cuidar em uma pasta de amendoim. Primeiro de tudo, cuidado com a perigosa, com a tóxica e com a cancerígena aflatoxina. Aflatoxina, o que é isso? Isso tem a ver com o modo de plantio do amendoim. Alguns locais que é cultivado deixa muito tempo embaixo do solo, com muita umidade, muito calor, que favorece o aparecimento de uma classe de fungos, da classe dos aspergilos, que acabam a produzir uma micotoxina, que nós chamamos de aflatoxina, que ela é muito tóxica, principalmente para o fígado. Causa icterícia, que é aquela dificuldade da excreção na bile, então acaba a pessoa ficando amarelada, até os olhos ficam amarelos, as unhas amareladas, a língua fica amarelada, e isso dá lesão nos hepatócitos, que são as células do fígado, podendo até mesmo levar a um câncer de fígado, a um hepatocassinom. Olha que sério isso aí! E na verdade, o que foi que a Associação Brasileira dos Criadores de Chocolate, Cacau e Amendoim fizeram? Eles criaram um selo, aqui vai uma grande dica, o selo tem escrito nas embalagens, pró-amendoim. Pró-amendoim é um selo indicando que está isento de aflatoxina, ou o mínimo possível que não vai fazer dano nenhum para o organismo. Então, uma grande dica, o amendoim, a pasta de amendoim comprada aqui no Brasil, tenta procurar o selo escrito pró-amendoim. É apenas as empresas que são fiscalizadas e regulamentadas por este órgão, que é a Associação Brasileira dos Criadores de Amendoim. Baita dica, né? Pró-amendoim tem que estar um selinho escrito nisso aí. Outro detalhe, a pasta de amendoim é altamente alergênica, causa alergia em pessoas que têm predisposição. Antes que alguém diga, doutor, mas eu consumo a pasta de amendoim e não tenho alergia. Parabéns, ótimo para você, mas cuidado, você que está consumindo, está começando a ter coceiras, alergias, urticária pelo corpo, pensa que pode ser a pasta de amendoim. Outro detalhe, cuidado com diarreia. Muitas vezes essa alergia, essa intolerância, pode se manifestar com diarreia ou com cefaleia. Eu tive um paciente que estava em investigação com um neurologista sobre dor de cabeça e a conclusão que chegaram-se foi que era da pasta de amendoim que ele consumia em excesso durante a semana. Ele retirou a pasta de amendoim e a dor de cabeça, que estava sendo diagnosticada como enxaqueca dele, desapareceu. Outra grande dica, fica atento, você que está com urticária, cefaleia e diarreia por estar consumindo a pasta de amendoim. Terceira coisa que tem que cuidar, quem tem predisposição a acne, espinha ou quem tem muita espinha, cuidado que a pasta de amendoim faz aumentar a produção de óleos corporais. E isso aí pode aumentar a oleosidade e quem tem predisposição para ter espinha vai aumentar a quantidade de espinhas. E a quarta contraindicação, quarto cuidado, que esse é algo que eu uso muito no meu dia a dia, porque eu lido muito com a parte digestiva. Pacientes que têm a famosa síndrome do intestino irritável, com dores abdominais, com gases, quem diz que não consegue eliminar gases, barriga inchada, distendida, cuidado com a pasta de amendoim. Olha uma curiosidade que eu vou trazer para vocês aqui que poucas pessoas sabem. Todo mundo pensa que o amendoim é uma oleaginosa, como é amêndoa, como é nozes, como é castanha do Pará, castanha de caju. Não. O amendoim é uma leguminosa, como é o feijão. Por isso que você lixa o feijão de molho para diminuir a lecitina. A lecitina que tem na pasta de amendoim pode causar estufamento, desconforto abdominal. Quem tem essa predisposição para gases, má digestão e síndrome do intestino irritável. Hoje mesmo, eu tenho no meu consultório um paciente que disse assim para mim, doutor, eu amo pasta de amendoim. Só que o meu corpo não aceita a pasta de amendoim. É eu consumir e ficar com o barrigão que parece que eu estou oito meses grávido. Era um homem. Pasta de amendoim. Vamos recapitular? Porque aqui nós estamos numa aula. Cuidado com a aflatoxina, selinho, pró-amendoim. Segunda, quem tem alergia, urticária, diarreia, ou cefaleia, porque tem potencial alergênico. Quarta coisa, cuidado quem tem espinha, acne. E a quarta detalhe é intestino irritável, distensão abdominal, muitos gases, desconforto na barriga. Atenção, não te sugiro consumir pasta de amendoim. Qual a quantidade correta? O máximo são duas colheres de sopa por dia. Dá pasta de amendoim saudável, que logo vamos falar. Eu recomendo para quem gosta bastante, uma colher de sopa por dia, que vai dar mais ou menos 165 calorias. Qual a parte de amendoim correta? Aqui eu acho que talvez é a parte mais importante do vídeo. Quanto menos ingredientes, melhor que você olhar ali. Tem que estar só amendoim. Não pode ter adição de açúcar, não pode ter adição de sal, não pode ter adição de adoçante, não pode ter adição de gorduras hidrogenadas, que tem muito ômega 6, que o ômega 6 é inflamatório para o nosso organismo, o ômega 3 faz bem. Mas o ômega 6 é o que tem nas gorduras hidrogenadas. Então, quanto menos ingredientes, melhor. Tem amendoins com óleos, com sabores disso, daquilo. Olha, pasta de amendoim, vem o ingrediente, só tem amendoim. Diz assim, sem açúcar, sem sal, sem óleos, hidrogenados, sem adoçantes, esta é a pasta de amendoim correta. Você que adora e não tem problema nenhum, pode consumir até duas colheres de sopa por dia. Muitas pessoas consomem junto com algum pãozinho integral, com alguma torradinha integral, com uma fruta, com uma tâmara, com uma banana, com uma maçã, com uma pera. Tem vários modos de consumir. Qual o horário de consumir? Para quem faz atividade física, a dica é três horas antes da atividade física, ou logo depois que você chegar. Tem uma caloria aceitável, vai te deixar uma saciedade para não chegar da tua ginástica e comer, 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 comer e colocar a tua atividade física totalmente fora. Quem não pratica atividade física, eu sugiro consumir ou no turno da manhã ou no turno da tarde antes das 18 horas. Eu não gosto de indicar para os pacientes passem de amendoim depois das 18 horas, como eu já tenho visto inclusive em algumas, em alguns sites de pacientes que me mandam consumir antes de dormir. Eu não recomendo. Para não mexer na parte digestiva, não mexer na parte de gases, não ter desconforto e não se sentir pesado para dormir. Então escolha muito bem qual a passe de amendoim você vai comprar. Tem que ser a passe de amendoim com pouquíssimos ingredientes. Não esqueça, eu te espero lá no Instagram dr.fernando underline lemos dr.fernando underline lemos tem dicas maravilhosas lá. Quem não deu o like, deu o like. Vamos bater um recorde de likes nesse vídeo e compartilha com amigos, com familiares e te escreve. Faça parte dessa nossa grande comunidade que cresce cada vez mais. Um abraço a todos e até um próximo vídeo.